Gente, a música agora tem coro de baixinho, é vermelho, linda demais E é pra dançar gostoso, porque é um reguezinho E pra gente ir pra depois Já te vejo você sorrir, já beijando pra te ver dormir Bando no rosto, bando eu como o teu brilho O velho basta o sumidão, nem vem o sumo dança a fé Ouve só rodar de chão, passar pra mim É vermelho, são seus beijos É vermelho, são seus olhos É vermelho, é tudo pode, é você ver É aquele velho pode ser, eu O fundo da alma, o solenão Alguém? É o brilho, é o brilho, é o brilho, então eu posso ver Refeição Eus beijos, quatro mil hostes, ebel de intercção É tudo a uns seus olhos, tudo que é fácil de vermelho São seus beijos e guardas que me pediu Com seus olhos e carregueiras Vamos lá pra casa, amiga, pra comer Me dá pra uma boa Vamos lá, Juiz! Vem, 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 vem Quem é que pode ser meu? O mundo é como um sonhão O brilho que subiu os olhos e desprezo tem Meus beijos e guardas que me pediu Vem, 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 vem Seus olhos e carregueiras Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos